Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje vamos criar uma pen USB para podermos instalar o Windows 11 24H2, que é a última atualização do Windows, em qualquer computador, mesmo que não tenha os requisitos mínimos. Como tu sabes, esta atualização foi bem grande e nem todos os computadores são suportados. Portanto, se o teu computador não é suportado, então tens duas opções. Uma, fazer o update e existem pelo menos dois vídeos que eu já criei, portanto vou deixar o link a alguns por aqui e lá embaixo na descrição. Mas por outro lado, se tu quiseres fazer uma instalação limpa num computador com o 24H2, então este é o vídeo para ti. Se olharmos aqui para o meu ecrã, eu estou a correr aqui o Windows 11 Pro 24H2, já há algumas semanas, tenho pelo menos no meu desktop e neste portátil também, que é o N1. É um portátil muito top com dois ecrãs, já fiz a análise completa, vou deixar lá embaixo também e o ecrã aqui debaixo dá muito jeito para, por exemplo, neste momento estar a gravar com o OBS e estou-te a mostrar este ecrãzinho que está aqui. Portanto, muito, muito top mesmo. Agora, olhando aqui para o ecrã, Windows 11 Pro 24H2, e se estás a ver este vídeo no teu computador com o Windows 10 ou Windows 11, ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da SidicaSales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vejo aí no ecrã e lá em baixo na descrição, vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro, tens também licenças do Windows 10 e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. E agora, vamos então para o guia. Vamos minimizar aqui porque já não nos faz falta. E o que é que vamos precisar? Vamos até o UP Dump. Se tu viste o último vídeo, já conheces o site. Está espetacular. Tem aqui uma ferramenta brutal. Se não viste, deixa de estar aqui porque está top. Se por acaso não és muito amigo de inglês, podes vir aqui e escolher português de Portugal ou português de Brasil, aquilo que tu preferires. Eu vou deixar assim em inglês, mas existe essa opção. E depois podes aqui também navegar e andar a explorar uma série de situações. Aqui, vamos utilizar apenas, ou pelo menos neste vídeo, o 24H2 que está no Windows 11. Portanto, vou selecionar aqui e o que é que vamos encontrar? Nada mais, nada menos do que todas as builds aqui. E nós vamos sacar a última. Já agora, não vamos sacar nada. Tu vais ver que não. Ele vai buscar depois todos os ficheiros aos servidores da Microsoft, que é uma cena espetacular. Tens aqui uma em cima, mas isto é apenas os updates comutativos, portanto não é isto que a gente quer. Vamos carregar aqui. E ele vai-nos levar para o primeiro menu que está fixe. Ele diz assim, qual é a língua que tu queres? E tu escolhes aqui, tchananã, português de Portugal, português de Brasil. Vou deixar em English United States. Depois vou carregar em Next. E depois aqui em Next vai aparecer um menu também interessante. Que é, queres Windows Home, queres Windows Home N também, queres Windows Pro e o Pro N também. Ou seja, podemos selecionar aquilo que nós quisermos. E se quisermos apenas uma, por exemplo, podemos selecionar apenas uma. Está muito fixe. Vamos deixar assim aqui. Vou carregar em Next. E aqui está, se calhar, o menu que eu gosto mais. Ele diz assim, Download and Convert to ISO. Que é a opção que nós vamos escolher neste momento. Mas, se tu quiseres fazer uma pen um bocadinho mais completa, carregas aqui nesta opção, e ele vai-te mostrar que podes selecionar aqui Additional Editions. Ou seja, edições adicionais. Podes escolher Windows Home Single Language, Windows Pro for Workstations, Windows Pro Education e todos estes que tu consegues ver aqui, consegues ler. Se quiseres apenas um deles, basta selecionar, pronto, imagina que queres Windows Enterprise. E tchananã, ele consegue fazer também o do Windows Enterprise. Não é aquilo que a gente vai fazer hoje. Vamos apenas Download and Convert to ISO. Opcionalmente, também podes escolher aqui, por exemplo, o Integrar o Net Framework e Use. Isto podemos colocar aqui o EST Compression, para ficar um fichero um bocadinho mais pequeno. E agora, ele mostra-te aqui um sumário da nossa seleção. O que é que vai fazer Download, a língua, a edição. E, se nós escolhermos aqui mais, ele vai colocar aqui. E o tamanho do Download. E vai dizer também que nós precisamos de estar a trabalhar com o Windows para poder criar esta ISO. E estamos. Portanto, agora, vou carregar aqui em Create Download Pack, e, olha lá, já fecho o Download, aliás, já fecho aqui em vários. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos minimizar. E aqui na minha pasta dos Downloads, tenho as duas coisas que eu preciso para este vídeo. Que é o Rufus, que a gente já vai buscar. E, aqui, esta pastazinha. Esta pasta, o que é que acontece? Eu vou carregar com o botão direito e vou extrair. Mas vou extrair na minha pasta Downloads. Aquilo que eu sugiro é que tu vagas até à tua pasta C, ao disco, na raiz do disco, aqui em C, e que extraias para lá. Tu veste que eu já tenho aqui uma pasta, portanto, não vou fazer aqui. Vou fazer no Downloads para este vídeo apenas. Portanto, vou aqui e vou fazer Extrair Tudo. E vai-me perguntar aonde? Vou deixar aqui em Downloads. Ok. É no instante. São ficheiros muito pequeninos e, automaticamente, vai abrir. Se por algum motivo não abrir no teu computador, já sabes que vai estar naquela pasta, ou já sabes que vai estar aqui em C e podes abrir. Então, o que é que eu vou fazer? Vou abrir e, depois, temos aqui alguns ficheiros. Nós só precisamos de executar isto que está aqui. Vou carregar com o botão direito e vou Run as Administrator. É o único que diz aqui UUP Download Windows. Portanto, vamos carregar em More Info e Run Anyway. Depois, ele vai-te mostrar um ecrã preto, que é aquele ecrã que a gente responde que sim, e vai mostrar este prompt. E, aqui, a gente só precisa de carregar no R, que é o Run Once, e pressionar Enter. E, a partir daqui, a ferramenta vai fazer uma magia espetacular. Deixa-me-te dizer que é o passo que vai levar mais tempo. É este aqui, em que ele vai buscar todos os ficheiros que são necessários, vai compilar tudo e vai até comprimir, para ficar mais ou menos com aquele tamanho que ele dizia lá, que eu já não lembro, 5 GB, e não sei o quê. E, pronto, basicamente, é isto. Agora, como é um processo que vai levar um bocadinho, o que é que eu sugiro? Que deixe-se a fazer. vais beber um copinho d'água, vais dar uma volta, e depois, passadas, sei lá, meia hora, mais ou menos, voltas. E eu, aqui, vou fazer aquela magia do YouTube. E, pronto, enquanto termina, temos esta mensagem aqui, a dizer, finished. E, se tu viste o último vídeo, então, isto já não é novidade nenhuma para ti. Ele já fez o download. Se quiseres, vais ver aqui o log todo. Ele mostra-te o que é que fez de download, onde é que foi buscar, os servidores, blá, 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 blá. Portanto, muito top mesmo. Portanto, podes ler para a tua curiosidade. Agora, vamos minimizar a janela. E, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui a pasta e, só para vermos o que é que está lá dentro. Tu viste que, inicialmente, tinha 6 ou 7 ficheiros. Um deles já era aquele Windows App, não sei o quê. Este aqui está aqui. E, agora, tem uma série deles. Nós só vamos precisar de um, que é esta imagem que está aqui. Podemos mudar o nome. Podemos guardar onde nós quisermos. Ou, então, podemos utilizar para criar a pena. Para criar a pena, o que é que vamos precisar? Vamos precisar de uma ferramenta que é o Rufus. Basta pesquisares por Rufus. Carregas aqui. Vais ter o site oficial. Fazes o download. Eu fiz aqui o download do Rufus portátil. Até que está aqui nos meus downloads. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Vou carregar aqui em Rufus, vou dizer que sim, naquela ecrã que ficou preta. E, depois, aqui, ele pergunta. Do you want to allow Rufus to check for application updates online? Nós vamos responder que sim. Portanto, ok. Ele abriu e está. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar a minha pen aqui no computador. Tchana! Ele fecha aqui o pimbinho. E já apareceu aqui a pen de 8 GB, que é o mínimo que nós precisamos para criar uma pen de arranca. Depois, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos deixar em Disk ou ISO e vamos selecionar aqui. Vamos carregar em Selecionar. Se tu trabalhaste já com Rufus, já viste alguns dos meus vídeos, é provável que sim. É uma das minhas ferramentas favoritas. O que é que nós vamos fazer? Vamos aqui a C, que é onde nós temos a imagem que foi criada. Vamos aqui à pasta e vamos, então, selecionar a imagem. Se tu quiseres guardar, como é que eu disse há pouco, em outro sítio qualquer, com um nome mais amigável, também podes fazer isso. Vou carregar em Open. Ok. Aqui podemos deixar tudo tal e qual como está. Não há stress nenhum. E vamos carregar em Start. Mas aqui no Start, antes de começarmos, tens aqui várias situações, que é isto. Vamos deixar. Remove Requirements. 4 GB de RAM, Secure Boot, TPM, não sei o quê. E Remove Requirement for a Online Microsoft Account. Não, não vamos precisar. Depois, o que é que vamos fazer também? Podemos selecionar, criar logo uma conta com este nome. Eu vou deixar em branco. Podemos selecionar as opções regionais baseadas no computador que nós estamos a criar a cena. Não precisa também, porque a gente não sabe depois se vamos precisar de instalar num outro computador com outras definições. Mas, para o 24H2, é aconselhado colocar aqui o Disable Bitlocker Automatic Device Encryption. Portanto, vamos criar esta também. E agora, vamos carregar em OK. E ele agora vai-me perguntar mais uma vez Do you want to format it anyway? Yes. E vai-me perguntar outra vez a dizer que tudo o que eu tenho na minha pen vai desaparecer. Vou carregar em OK. E agora vai começar a fazer a magia dele. E isto é uma coisinha que não leva muito tempo, mas eu já volto. Vamos fazer aquela tal magia. Assim que chega ao fim, então, o que é que nós temos que fazer? Podemos fechar, tirar a pen e aqui está ela prontinha para podermos instalar num computador, mesmo aqueles que dizem não ser compatíveis com os novos requisitos do Windows 11 24H2. Espero que este vídeo te tenha ajudado. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. Aliás, algures por ali não, algures por aí. É muito mesmo agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vemos no próximo.